Hoje o Genito está fazendo uma receita aqui muito, muito top. Foi lá na feira, já lavou, já tirou esse negócio aqui. Finalizamos aqui o nosso corte do cabelo. É assim como eu gosto de ficar, né? Com o cabelo mais curto. Cada quilo vende 50 metros. Ele acabou vendendo essas três para mim a 50 metros, né? Olá! Mas está bem bom. Muito. Muito boa mesmo. Olá, meus amigos que acompanham o canal Africanidade Zepé. Casta mais uma vez. É o seu amigo Carlton Pedro. E sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Meus amigos, hoje o Genito está fazendo uma receita aqui muito, muito top que envolve as folhas de abóbora. Tem uma vez que eu preparei, o pessoal começou a perguntar Será que vocês aí em África não comem abóbora? Por que vocês comem as folhas e não a própria abóbora? É assim, nós consumimos, digamos, quase tudo. As folhas, assim como a própria abóbora, né? Vejam só o tanto de folha que tem aqui. O Genito foi lá na feira, já lavou, já tirou esse negócio aqui, que são, digamos, a parte que protege o caule da folha, né? Nós temos que tirar. O Genito tem como tirar aqui? Tentar lá tirar aqui para mostrar para a pessoa como é que sai. Tá vendo? Essa coisinha aqui que sai. Então, se você deixar isso, quando cortar, preparar, cozinhar, nesse caso ferver por aí, as folhas vão estar um bocadinho, digamos, duras, né? Quando você mastiga. Então é por isso que nós temos que usar cada folha, a tirar essas coisinhas e assim, 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 até chegar nesse ponto onde o Genito chegou agora. E aqui o que ele vai fazer agora é cortar em rodelas, muito fino, fino, fino. Isso para não demorar para cozer, né? A receita de hoje, vou fazer verduras de folhas de abóbora e depois vou assar frango com leite de coco e vou fazer arroz, arroz branco. Então, vai fazer frango com leite de coco e isso também vai preparar com leite de coco, né? Leite de coco, sim. Então, vou tentar mostrar um bocadinho para vocês também como é que será o procedimento da receita, mas antes eu tenho que sair um bocadinho de casa para poder cortar o cabelo. Quando o Genito já faz essas misturas aqui e por aí. E assim que eu voltar, vou continuar a gravar para vocês, para vocês poderem ver cada procedimento, tá bom? E o Genito está usando uma nova técnica aqui, né? Porque normalmente quando eu corto essas folhas, eu pego mesmo na mão e começo a cortar, mas ele achou melhor apoiar nesse negócio aqui e está cortando assim. Mas calma, vejam só. Estão saindo uns pedacinhos bem pequenininhos, tá vendo? Isso também ajuda muito para cozer, né? Nesse caso, não demora cozer. Hum, está com um cheiro muito bom. Então, antes de eu sair, também gostaria de saber qual é o procedimento que o Genito vai usar, né? Porque aqui em casa cada um faz da sua maneira. O importante é no final a comida estar saborosa. Genito, qual é o método que você vai usar para essa comida estar muito saborosa? Sim, aqui primeiro é cortar cebola, né? Hum, em rodelas. Em rodelas, mas muito fina. Ok. E que é para não se ver muito no carril. Ok. Depois, um tomate muito maduro e põe ali no... Na panela. Exatamente, na panela. Depois, um bocadinho, só um bocadinho de óleo, se for possível azeite. Um bocadinho só. Depois disso, levas o cozo. O leite de coco? Não. Primeiro é a verdura, né? As folhas. Põe ali depois até ele baixar sozinha. A folha sozinha vai baixar. Ok. Quando está a ferver, na verdade, quanto mais ele ferve, mais amolece, né? Fica mais para baixo, né? Sim. Depois de amolecer, baixar aquela... Não ter água de verdura, tá vendo? Hum. E põe leite de coco, fica já mexer até o primeiro leite. O primeiro, não o segundo. Uhum. O primeiro leite. O primeiro leite é o mais denso ou o mais leve? Não, o mais denso. Ok. O mais denso. Põe na panela, fica mexer até ela sozinha cozer, baixar, mas sem parar. Ok. Deixa uma coisa de 10 segundos, mexe, 10 segundos, mexe. Ok. Assim, não... Processivamente até cozer. Exatamente. Então, nós vamos ficar aqui nessa expectativa, né? Para ver o resultado final da receita que o Jonito está fazendo. E agora, ele já está aqui a organizar o fogão com carvão vegetal. Não vamos usar o gás, mas sim o carvão vegetal. A gente compra uma boa quantidade, deixa aqui em casa. Nesse caso, para poder assar e ferver coisas como essas que demoram cozer, nós usamos muito esse carvão, né? E agora eu vou aproveitar, sair de casa e cortar cabelo, né? Quero diminuir um bocadinho o cabelo, porque amanhã é dia de trabalho e eu tenho que estar bonitinho, né? E então, já estamos aqui na rua, ao caminho da barbearia. Aqui é um lugar onde vendem carros, né? É um parque de venda de carros usados por aí. Um dia desses, eu gostaria de vir aqui gravar um conteúdo muito topo para vocês, né? Mostrar os preços das viaturas por aí. E aproveitar também e ver alguns preços de viaturas que Calcom Pedro queira adquirir, né? Brincadeira. Mas é sempre bom a gente estar informado sobre os preços de algumas coisas aqui na cidade e por aí. Sempre quando alguém pergunta, a gente já tem esses preços aqui na mente, né? E a temperatura está a mudar de um jeito. Vejam só. Está a vir umas nuvens bem escuras lá em cima. Acredito que daqui a nada vai chover, né? Está a mudar completamente. Estava a fazer um sol bem forte. Mas de repente veio essas nuvens. Acredito que é uma previsão de chuva. E nessa estrada tem um local, o melhor. Naquele local onde vocês conseguem ver, ali não tem aquele caro azul. Tem uma churrascaria, uma pizzaria e tem um lugar onde vendem também cachorro quente, né? Eles fazem umas promoções, tem alguns dias da semana. Onde tu compras dois cachorros quentes e tem direito de levar três. Um dia desses estarei lá a gravar o vídeo. E acabei de chegar na barbearia agora para poder diminuir. Ou melhor, organizar o meu cabelo. Na verdade o cabelo não está muito grande, né? Mas eu só quero organizar e deixar ele bem bonitinho. Eu gosto de deixar ele mais curto, né? Vocês sabem disso. Vamos lá cortar o cabelo agora. E então, finalizamos aqui o nosso corte do cabelo. E é assim como eu gosto de ficar, né? Com o cabelo mais curto por aí. Eu me acho mais top assim, né? Mais apresentável, nesse caso, por aí para o trabalho e outras coisas, né? Então, vou melhorar assim. Agora que saímos da barbearia, vamos para a feira. Quero ver se consigo comprar meio verde, né? A famosa maçaroca fresca. Quero comprar para poder ferver lá em casa e poder degustar. E o sol agora só está a piorar, né? Mas já, já, a gente está na feira. É muito próximo da barbearia. A feira está muito movimentada, mas o que a gente quer comprar, não tem. Não consigo ver aqui meio verde. Então, vamos para o plano B, né? E vamos comprar a nossa papaya. Eu gosto, a Maia gosta, a Jéssica gosta. Então, vamos lá, lá à frente para a gente poder comprar. Chegamos no lugar onde vamos comprar papayas. E aqui, essas pequenas assim, são bem doces, né? Eu gosto muito de comprar aqui. E aqui a Maia se parou para... Muito obrigado, né? Ok. Então, já temos aqui a nossa papaya. E vamos já a isso, tá bom? Acabamos de chegar em casa agora, meus amigos. A senhora da papaya, né? Outros chamam de mamão. Ela vendeu muito bem para mim, porque eu sempre compro com ela também, né? Então, é por isso que deu mais de um bocadinho assim as papayas melhores por aí. Normalmente, ela... Cada quilo vende 50 metros de casa. Ela acabou vendendo essas três para mim, as 50 metros de casa, né? Essas são muito, muito doces. Vou consumir uma delas já agora. Isso porque está muito, muito madura. E assim que a Maia chegar com a Jéssica, vão levar uma também para poder consumir. Eu gosto muito de comer, porque o dia seguinte, dou uma boa e descarga aí na casa de banho. E aqui a nossa comida já está sendo feita, como vocês conseguem ver. O Junito já está a preparar. Já pôs o coco. Odila, quais são os ingredientes que já usou até agora? Cebola, um tomate. Eu uso um tomate. Um tomate. Para não cortar o sabor do coco. Também se você usar dois tomates, você vai ficar sem tomate. Mas ok, continuando. Cebola, tomate, um... E um bocadinho de azeite. Ok. E é para começar com a cebola. Queimar a cebola um pouco. Uhum. Depois, a verdura e leite de coco. Não deixa de mexer até ela estar pronta. Se não, corta. Então, isso quer dizer que você vai ficar, digamos, duas horas e você quer mexer só que sem parar? A mexer, sim. Eu não consigo fazer desse jeito. Eu sempre, quando faço, eu deixo ferver. Nesse modo que está, deixo ferver. Deixo uns 10 minutos sem mexer. Logo venho, mexo um bocado. Esse é o nosso novo fogão que a gente adquiriu faz pouco tempo. Ele é feito desse metal e também tem um bocadinho de barro aqui no canto. Isso porque o barro aquece muito e a gente evita gastar muito carvão. O Junito estava a gastar carvão até demais. Nos obrigou a comprar esse fogão. Eu não gastei carvão. Boaz é que comprou fogão maior. O fogão que a gente estava a usar aqui em casa, o melhor que está a usar até agora, na verdade, esses dias usamos só para poder assar as coisas, é esse que está aqui. Então, o Junito punha carvão era numa ponta. Ai, tem muita mosquinha aqui. Punha carvão dessa ponta até essa ponta. Deixava a panela toda no meio do carvão, tá vendo? Tem esse regulador aqui no meio que a gente pode afastar por aí para apertar, mas isso para ele não servir. Ele usava carvão até a Jessica só ficava a vida reclamar. Então, compramos esse novo fogão aqui. É um fogão menor. Ele gasta menos carvão. E por conta do barro que tem no seu redor assim, ele aquece ainda mais. Afasta lá para o seu panela só para poder mostrar como está. Estão a ver? Estão a ver? O barro está aqui do lado. Então, vamos lá cortar uma papaya aqui para poder provar. Estou muito ansioso. Estou com fome e com vontade de comer. Acredito que esteja muito, muito saboroso. Está muito doce. Doce e boa. Também está muito úmida. Nesse caso, tem muito suco. É desse jeito que eu gosto, né? Fui ficar um bocadinho lá na sala, no sofá, assistir televisão e acabei apagando o sono, né? O Genito já terminou de cozinhar a nossa folha de abóbora. Deixa eu só mostrar para vocês como é que está. E até ele já assou frango, né? Deixa eu só mostrar para vocês as coisas. Ele já organizou aqui na panela. Deixa eu tirar isso aqui. Ligar o flash. Vejam só como é que ficou. Hum, está com um cheiro muito bom. O pessoal, às vezes, gosta de introduzir camarão fresco, por aí. Mas esse aqui está muito, muito saboroso. Está com um bom aspecto. E aqui tem o nosso frango grelhado. Ele fez com leite de coco. É por isso que está desse jeito assim. Também, hum, que cheiro. Cheirar muito bem. E aqui nós temos esse hábito de, antes de assar o frango ou grelhar o frango, a gente ferver um bocadinho com leite de coco, para aquele coco entrar bem no peito ou nas articulações do frango. Fica muito saboroso. E agora já está na minha hora de fazer exercícios físicos. Quero esticar um bocado os meus músculos. Estou a sentir algumas dores dali para ali. Então, o exercício físico ter resolvido bastante. No dia de ontem, treinei os membros superiores. Ou melhor, inferiores. E hoje, vou treinar os membros superiores. Então, acompanhe um bocadinho da rotina dos meus exercícios. Está bom? E hoje, vou treinar os membros superiores. Na primeira fase dos meus exercícios, comecei a trabalhar hoje um bocado na parede abdominal, nesse caso, para poder diminuir um bocado da barriga, tirar aqueles, aquelas divisões, está vendo? Então, agora vou começar a carregar um bocadinho de cargas, para poder trabalhar com o meu ombro e meu braço. Então, vou deixar também, um bocadinho dos exercícios que eu vou fazer aqui agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Exercícios já finalizados. Então, vou fazer um banho e vejam só quem chegou aqui agora. Vejam só. Vejam só. Eu vou fazer um banho e vejam só quem chegou. aqui onde organizar para podemos fazer o nosso jantar já viste qual é o nosso jantar deus sim amor eu que preparei amor eu é quem preparei esse aqui não sabe cozinhar esse nem sabe cozinhar estava estragado eu tive que fazer tudo sozinho porque ele não sabe eu estava organizado tudo isso tá vendo eu tô fazendo uma salada de pepino aqui eu gosto de comer assim né fica muito muito hum pra ter Pai a na coreana o que é 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 que eu vi com minha blatantia para poder fazer o jantar agora amor por aí para o maior Agora pra mim. Tu é essa grande. Pra Maia? Agora eu entendi. Tem uma metade aqui pra Maia, que é essa grande que tá aí fora é pra si. Obrigado. Obrigado, talvez já cansei de falar obrigado, mas obrigado agora. Então é isso, né? Assim que tá sendo o meu dia, já anoiteceu, já estamos no período da noite agora. Depois de uma brincadeira com a Maia, chegou a hora de degustar a nossa refeição, né? Já está aqui bem servida. Vejam só esse frango, como está bonito. Vejam só um frango. É porque foi ele que fez, mas tá bonito. Hã? Há uma pessoa aqui, disse que ele é de fecha, tá mentira. E essa pessoa só eu? Ih, não, meu. Você não ama muito, você não vai comer. Você provoca muito. Então, o frango tá muito cheiroso, acredito que seja por conta do leite de coco também, né? Como faz aquele cozido de leite de coco com o frango, fica totalmente diferenciado. E vejam só o prato do Carlton, como está aqui servido. Já tem, vejam só, as nossas folhas de abóbora, arroz branco, só feito com água e sal, e aqui o frango. Então, essa é a nossa refeição do dia de hoje. O melhor, o nosso jantar. Já tá na beira dele. E além dessa comida que tem aqui, também tem um bocadinho de salada de pepino aqui, que a gente vai usar para poder desalimentar. Bom apetite. Muito bom. Deixa lá que eu sentir primeiro o gosto dessa folha de abóbora. Tá bom. Tá muito boa. Muito, muito. Muito, muito boa. Tá um bocadinho doce, né? É o coco. É o coco, né? Mas tá bem boa. Muito, muito boa mesmo. Então, refeição já feita, estava muito boa. Aqui já tiramos a mesa, né? Vejam só, estamos a ver aqui algumas coisinhas. Minhas fotos antigas, né? Tem alguma recente, alguma antiga. Vejam só, como esse moleque era desnutrido. Vejam só, ele bem desnutrido. Bem magrinho. Maia. Olá. 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 Agora a música dela não tem hora. Essa de parabéns? Não, não tem. Ela tem que saber. Essa música? Sim, a primeira música da minha filha. Ela não sabe a música da novela. Parabéns pra você. Tem uma música que a Maia, quando escuta, ela fica bem atrapalhada. Deixa só por nesse celular aqui. Nada. Cadê aquela música? Cadê, cadê, cadê? Amor, aquela música tá onde? Aí mesmo. Onde está por dentro? Contra. Tá aqui? Olha totalmente demais. Totalmente demais? Tem uma outra. Deixa só por essa outra, a confiada. A de reparar a televisão? Nada, né? Só vai na boa. Só se dá bem. Tá aqui. Às vezes, né? Ela, às vezes, escuta na televisão, quando está mamada, quando ouve a tocar essa música, logo gira. Começa a reparar, tipo, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? Então, é isso, né? Alguns brinquedinhos da Maia. Tem um brinquedo que a Jessica comprou. Muito engraçado. Estão a ver esse? Essa mão, tem água lá dentro. A vontade de morder, tirar essa água, não me falta. Agora é que é muito fofo. Dá uma vontade de morder. Faz demais. Mas será que essa água não é doce? Vou comprar pra você. Pra comprar pra mim? Ok, tá bom. Mas eu acho que essa água aqui é doce. Maia, olha a mãozinha. A vontade de morder isso não me falta. E depois de uma hora, a Maia já foi fazer banho. Já consumiu o seu leitinho. E já apagou, nesse caso. Já está a dormir. Veja a sua Maia como está. Olá, Maia. Já apagou. Está na hora da sua Maia também ir dormir. Já vou. Nem parece que ela estava a saltar aqui de qualquer maneira. Então, uma vez que a Maia já está a dormir. E eu também já estou com sono. Amanhã entro muito cedo no trabalho. Eu vou finalizar o vídeo aqui. E dizer muito obrigado pra quem assistiu o vídeo até o final. E se você assistiu até o final. Deixe aí nos comentários. Assiste até o final, tá bom? Eu vou gostar bastante. Então, beijo, beijo. Fiquem bem com Deus. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.